Fala pessoal, passando aqui rapidinho só para dar um recadinho aí para vocês, eu estava pensando aqui agora há pouco, estou arrumando aqui minhas malas, estou no hotel, estou indo embora daqui a pouco, arrumando minha bagunça e agora são 12 horas, meio dia, estou aqui arrumando minha bagunça, organizando minhas câmeras para fazer mais um videozinho aí para vocês daqui a pouco, as baterias já carreguei, carrego sempre antes do voo, aqui eu tenho 3 da minha GoPro Hero 3 e aqui eu tenho também 3 da minha Hero 7, é que ela já está aqui dentro, Enfim, para vocês verem como eu sou um cara preparado, eu não, eu comprei, quando eu comprei essa GoPro ela veio com uma bateria só, e eu acabei comprando mais duas, mesma coisa essa GoPro aqui, eu comprei um monte de acessórios que ela vem básica, zero, sem nada, E o que que eu quero falar, e o que que eu quero falar com vocês, o que que isso tem a ver com a aviação, tem a ver pessoal, com você se antecipar aos acontecimentos, você sempre estar à frente da aeronave, sempre estar de olho no mercado, para quem está pretendendo ingressar aí na aviação, sabe, se informar, ler notícias, correr atrás de informações, estar em grupos de aviação, grupos de whatsapp, visitar o aeroclube e vez em quando, visitar ali a sua escola, fazer treinamentos, mesmo em época de crise, mesmo não sendo necessário, você acha que não é necessário, investir, invista em estudo, invista em você, que isso não é dinheiro jogado fora, não é perca de tempo, não é perca de dinheiro, por que que eu estou falando isso? Olha, outra coisa que eu estou fazendo aqui agora, eu estou estudando, eu estou estudando aqui o meu inglês e cal, estou dando uma repassada aqui no meu curso que eu comprei em 2018, esse curso online com o Diogo Verzola, já falei para vocês aí nos meus vídeos, e eu estou repassando, eu estou repassando novamente, porque meu ICAO vence o ano que vem, no mês 11, mês 11 de 2021, para vocês verem, eu estou me antecipando, eu estou estudando tudo de novo, o inglês é uma coisa que você tem que estudar para o resto da vida na aviação, aliás, o inglês é uma coisa que você tem que estudar para o resto da vida, não é só para a aviação, é para tudo, para tudo, o inglês está dominando o mundo, aliás, já dominou, mas na aviação, todas as informações estão concentradas na língua inglesa, o manual da aeronave, um treinamento, um simulador de voo, sabe, tudo, tudo centralizado na língua inglesa, qualquer país do mundo que você for, você tem que ter o ICAO, então, por exemplo, você vai lá para a China, chega lá na China, você não precisa chegar lá falando chinês, imagina aí se todo mundo tivesse que aprender chinês, então, todo mundo que vai para a China, todos os pilotos de todas as companhias aéreas, chega falando inglês, que já resolve o problema, nossa, a língua hoje está foda, já resolve o problema, então, é isso que eu falo, o intuito do vídeo agora aqui é falar sobre isso, você se antecipar aos acontecimentos, e a aviação é engraçado, porque muita coisa que eu aprendi na aviação, eu trago para a minha vida, eu trouxe para a minha vida, para a minha vida pessoal, para a minha vida, e eu cresci muito, cresci muito como homem, sabe, como, além de ter certa experiência já há 11 anos na aviação, mas isso me trouxe muita, a aviação me trouxe muito conhecimento, muita sabedoria, e eu aprendi muito, e uma dessas coisas é estar à frente, à frente dos acontecimentos, a frente da aeronave, você está voando, ali, você tem que pensar no pior, um exemplo, não que eu estou querendo ser pessimista aqui, mas você tem que pensar, poxa, se eu tirar uma planha aqui agora, aonde que eu vou pousar, então, você já, durante todo o voo, você, além de ter feito um planejamento muito bem feito, meteorologia, se antecipar os acontecimentos, você tem que, durante o voo, ficar observando todo o terreno que você está passando, se não há possível pane, se você estiver voando um monomotor aí, aonde que você pousaria, se você passou, por exemplo, teve casos aí de um colega meu contar que uma vez ele teve uma pane no monomotor, e a sorte dele é que ele tinha acabado de ver uma BR, ele tinha passado por uma BR, ele estava voando ali sobre a Amazônia, imagina, e ele acabou vendo Mato Grosso, não me lembro agora, não sei se foi próximo do Xingu, não estou lembrado agora, tá, e o cara falou assim, Pedrão, ainda bem que eu tinha acabado de ver, eu tinha olhado assim para baixo, tinha acabado de ver uma BR, aí, cinco minutos depois, três minutos depois, eu tive uma pane, aí ele falou que não conseguiu resolver o problema, voltou e pousou na BR. Então, para vocês verem, vocês têm que estar pensando no futuro, tem que estar olhando a aeronave, pensando lá na frente da aeronave, combustível, metrologia, navegação, segurança de voo, principalmente. Então, assim, me deu vontade de fazer esse vídeo aqui, falando sobre isso, porque também lembrei de um colega meu, outro dia, apareceu uma vaga de emprego para ele, e eu até dei um, fui fazer um duplo com ele, né, eu indiquei a aeronave para ele, na verdade, era um Matrix, e eu dei uns duplos nele, e ele estava com tudo vencido, com PC, Multi e FR vencido. Aliás, com Multi e FR vencido, né? Aí eu falei para ele, poxa, cara, corre aí e revalida urgente, que o cara vai precisar fazer um voo para amanhã. E ele já está há uns dois, três anos com Multi e FR e o CMA, né, o Certificado Médico Aeronáutico, vencido. Aí ele falou, não, beleza, pode deixar, Pedrão. Aí passou uns dias, o dono da aeronave me ligou e falou, Pedrão, não vai dar agora, eu contratei meu antigo piloto, ele veio me procurar, está voando pouco na Gol, e eu acho que eu não vou ficar com o teu amigo agora, não. Falei, não, ótimo, beleza, mais para frente a gente conversa. E aí eu liguei para o meu amigo e avisei para ele que não ia acontecer a vaga de emprego naquele dia, para ele naquele momento, mas que ele se preparasse, se antecipasse, que já era para ele estar com tudo revalidado. A aviação acontece as coisas assim, ó, aparece uma vaga de emprego, já tem, enquanto você está com tudo vencido, tem 300 negros mandando currículo. A aviação é assim que funciona, o mundo, o mundo, a concorrência é muito grande e na aviação não é diferente. Então, se antecipe, revalide suas carteiras, estejam prontos, porque quando as coisas acontecem, é igual aquele ditado que todo mundo aí já conhece, o cavalo selado só passa uma vez na sua frente, pode passar apenas uma vez na sua frente, aí você estiver pronto, você monta e vai embora, meu amigo. Então, o que que aconteceu? E esse meu amigo, não, beleza, Pedrão, eu vou revalidar. Ele ficou, na verdade, ele ficou meio assim, eu percebi que ele ficou meio assim e falou assim para mim. Ah, cara, eu vou revalidar, é muito caro, é uma grana pesada agora, será que vale a pena? Aí eu falei assim, cara, você não está pronto, se o cara precisar de você, não é só para essa vaga de emprego, pode ser outra vaga que apareça aí para você, na executiva, sei lá, na comercial, mas na executiva, cara, você viu aí, quando aparece, cara, é muito rápido, tem 30 negros, 300 negros mandando currículo. Você pronto, a concorrência já é grande, imagina que você com tudo vencido, com tudo vencido. Então, esses dias eu fui lá visitar ele novamente, na cidade dele, não vou falar onde é, nem quem é, porque não vem ao caso, né, eu não gosto de estar. Eu gosto de estar usando exemplos. E aí eu falei, e aí, cara, já revalidou tudo, está tudo em dia, como é que você está aí? Ele falou, não, cara, não estou não, vou esperar aparecer uma vaga aí para mim, aí eu corro na hora que aparecer. Aí eu falei, ah, tá bom, beleza, beleza então, tá bom. Então, não tem mais o que falar para o cara, né? Então, assim, o que eu posso falar aqui para vocês é, estejam preparados, estejam à frente da aeronave, estejam à frente do que está acontecendo no país, fiquem ligados nas informações, nas notícias, pesquisem, tá? Pesquisem tudo sobre a profissão, sobre a carreira. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou um pouquinho longo, 10 minutos, eu ia dar só um recadinho, acabei dando três, três dicas aí que valem ouro, espero que vocês aproveitem, e estou saindo para um voo daqui a pouco, um abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.